Salve, galera do canal do T2 Venom! Massa, amigo, mais um vídeo pra vocês aqui. Hoje vamos falar de Puma, é isso mesmo? Uma luvinha que veio pra gente internacionalmente. Muita gente encontra ela na Gawin. Encontrava até há pouco tempo atrás. Porém, ela não é vendida mais. Você pode ver aqui que ela estava saindo a R$134,00 lá na Gawin. Mais R$79,00 de frete. Então, no Brasil, ela está sendo vendida em média R$250,00 a R$300,00. Aí, meninas, meninas, tem muita queda no Brasil. No Brasil, tudo é caro mesmo. Tem taxa alfandegária, frete de entrega, Taxa de financiamento de cartão, mano, não existe milagre. Quer milagre? Dá uma passadinha lá na Gawin. Tem muita coisa barata e torce pra você comprar e você não ser taxado. Lá é confiável. Muita gente pergunta, é confiável a Gawin? É sim, galera, é confiável. Essa não foi comprada na Gawin, mas é um lugar que eu estou achando essa luva pra comprar hoje, né? Te mostrar. Porque é onde eu comprei e a luva não está nem exposta mais. Não está nem em site mais. Não consigo nem ver a foto dela. Aqui você vê a foto no escurinho. Aqui, mas claro, porque ela não está mais disponível. Ela já encerrou o estoque. Desculpe, mas não está mais disponível. Foi tudo vendido. Então, quer descobrir essa luva? Quer conhecer um pouquinho mais dessa Puma Futuri On Grip 3? Fica por aí e deixa aquele like. Solta a vinheta. Fica por aí e deixa aquele like. 32 Venom, que somos especialistas em luva. Vamos fazer tudo pra você sobre essa luvinha aqui, tá bom? Então, deixa o like, sapeca o comentário aí e me fala se você gostou da cor da luva. Que é vendida em várias cores diferentes. E o nosso mulheríssimo Ederson pega com uma dessas lá na Inbraterra, no time do Manchester City. É isso mesmo. Uma dessas? Bem, Puma, mesmo modelo? Não. É do mesmo acor e tal. Lógico que o Ederson pega com as luvas Premium. As Torpens. De linhas aí da Puma. Essa aqui é um modelo de terceira linha. Pode ver aqui do lado, se vocês deram um zoom aí, vocês vão ver. Que essa aqui é uma luva Grip 4 RC. O que seria Grip 4? É uma quarta linha, ou seja, é uma luva de quarta linha. Quarta pra quinta, já que eles existem as Premiums. Tem 1.1, 1.1 coisa. Então, acaba que ainda é mais top do que essas luvas mais baratas. Essas luvas são bem baratinhas. Eu não recomendo jogar em campeonatos importantes. Lógico que é melhor estar com uma dessas do que sem nada pra proteger a sua mão. Já que a luva foi feita pra isso. Proteger as mãos. Não é pra gripe, segurar a bola com a mão. Não é feita pra isso. Pra você ter mais segurança, né? E menos lesões nas mãos. Já que goleiros antigamente que jogavam sem luva tinham muitos problemas de dedos fraturados. Dedos tortos aí. De tanto jogar sem luva aí. E aí as pancadas das bolas realmente prejudicar aí os dedinhos. Beleza? Vamos falar da luva então. O pacote vem com essa aqui, ó. Tamanho 10. Incierno. É o nome do corte que eles deram aqui. Mas nada mais é do que um corte negativo. Inclusive eu quero trazer pra vocês um vídeo explicando pra vocês sobre cortes, né? De todos os tipos de cortes que existem no momento. E como você deve chamar cada corte. Pra você identificar cada luva que você comprar ou que você quiser comprar. Falar, ó. Eu quero uma luva com corte negativo. Você saber a luva que já é. Um corte híbrido. Com corte gecko. Né? São vários nomes que as pessoas dão aí. Evolution, né? Pra os mesmos tipos de corte. E aqui você vai saber tudo sobre isso. Então fica aí pra você entender um pouco mais desse mundo de luvas. Que é bem complexo. Mas aqui no canal você vai entender bem legal. Vou explicar tudo direitinho pra vocês. Bem explicadinho. Bem detalhadozinho. Pra vocês entenderem melhor aqui o tipo de corte de luva. Mas essa aqui hoje é do corte negativo. E vamos tirar do pacote pra gente conhecer. Já falei que ela é uma luva Puma Futuri Grip 3. Tá bom? Futuri Z Grip 3. Vamos lá, né? Vamos tirar do pacote. Aqui atrás tem umas especificações. Régua pra medir a mão. Tem algumas instruções aqui pra você saber como lavar a luva, né? Algumas instruções legais aqui. Eu não vou ler agora no momento. Mas vamos tirar a luva do pacote. O pacote é bem simples. É um plástico. Aqui tem uma espécie de zíper interno. Que você pode ajudar a fechar aqui e ventilar a luva. Recomendo guardar as luvas sempre num saquinho plástico e também nesses saquinhos. Nesses saquinhos tem alguns furinhos aqui pra poder ajudar na respiração. Mas a luva ficando mais fechada no saquinho tem mais durabilidade. Então esse ar que entra na luva prejudica o látex, tá bom? Então é bom ficar sempre 100% fechadinha, lacradinha. Igual vem da loja aí pra você poder durar a luva com mais tempo, tá bom? Luva corte negativo pra ler pra vocês. Bem legal isso. No dedão é bem legal que faz um whole finger, tá? É muito bom isso. Porque ajuda na hora de pegar a bola com uma mão ou as duas mesmo. Fazer pegada na girada do dedo. Você vê que faz aqui uma volta, né? O legal também é que eles veem que faz a volta aqui. Tanto que a Puma hoje nas luvas mais premium eles fazem essa mesma volta no dedo mendigo indicador. Pra você ter mais contato com a bola. Então é bem legal. A Puma tem trazido muita luva muito legal. Parece que eles escutam aqui o que a gente fala no canal. Porque hoje em dia, século 21, ano 2022 aí. Mano, porque hoje em dia, mano. No ano 2022, cara. Estamos na evolução, né? Estamos na época de evoluir um pouquinho. E muitas luvas ficam estacionadas nas mesmas coisas. E eu já falei pra vocês que o dedo mendigo indicador, mano. Eles tem que fazer uma volta aí pra poder ajudar a pegada. Pra não pegar esse látex que vem interno aqui. Que não é da mesma qualidade desse látex aqui. E mesmo se fosse, é ruim. Porque tem essa costura aqui que atrapalha também na hora de pegar na bola. Beleza? E é isso aí. Palma. São 3 milímetros de látex. Já fala até aqui, ó. 3 milímetros de látex super soft da Puma. Olha só que legal. A Puma já vem aqui especificando látex 3 milímetros. Tem uma etiqueta aqui de originalidade da marca Puma. Uma munhequeira muito elástica. De boa qualidade até, inclusive. Não gosto desse velcro. Porque é um velcro bem ruimzinho. É velcro mais pobre. Mas ele é na lateral. Isso é muito bom. Não é no meio, né? Como muitas luvas colocam. Eu ainda recomendo você remover. Mas caso não queira, não tem problema. Até porque aqui fica fácil de puxar. Se fosse no meio, ia ficar ruim. Temos aqui uma costura, né? Aqui é capaz que eles costuram para emendar o elástico, né? Então esse é bem comum das luvas colocar esse reforço aqui para não ficar soltando. Tá joia? Algumas luvas ainda põem um puxadorzinho aqui para ajudar a calçar. Mas não tem muito problema. Essa aqui já não veio. Látex natural aqui no dorso, galera. Um látex soft, pintado. Muito macio, bem legal. Em alto relevo 3D aí, prensado. Até para você poder colocar aí uma personalização se quiser. Dá também. Velcro na parte de baixo, completamente. Esse velcro grandão aqui em cima também, também de péssima qualidade. Beleza? E é isso aí. O fechamento é bem simples, tá? É uma volta só. Bem comum. O tecido aqui de baixo do dorso aqui, ó, é um tecido meio elástico, tá? É um pano que vem aqui por baixo aqui, mais umas espumas de 3 milímetros. Então assim, dá muito amortecimento. Além também da palma, também tem 3 milímetros de látex, além de 3 milímetros de espuma. Que eu já vi aqui dentro aqui, quando eu virei aqui, deu para mim ver as espumas. Olha só. Uma espuma até bem grossinha, como vocês podem ver aí, ó. Muito legal, tá? Por dentro aqui na palma, ó, nós temos ainda um tecido muito bom. E aqui por baixo, achei bem interessante, que tem uma espécie de franela, cara. Muito legal. Entre a espuma e o dorso. Então, essa franela branquinha aqui, poxa, muito legal. Desliza a mão dentro. É muito gostosa de você utilizar. Na parte do dorso aqui, uma peça única, tá? De látex natural, tá? Também de 3 milímetros aí. Prensado, bonitinho. De peça única. Não tem costura nenhuma. Então, quem quiser passar proteções de dedos aí, que gosta, né? Pode abrir um buraquinho aqui, introduzir as proteções de dedos nos 4 dedos. No 5º não, porque aqui é só o tecido. Galera, a luva é muito legal. Vamos calçar para a gente ver como é que ela fica na mão. A gente tirar as conclusões aqui de tamanho. Vamos falar para vocês de tamanhas. Aqui, como eu falei para vocês, é um tamanho 10. Para calçar, tá legal? Tá. Não tem nenhuma resistência na munhequeira. Isso é bom demais. Porque muitas luvas apertam demais aqui, nessa parte aqui. Onde enfiar a luva fica horrível. Tamanho 10. Ficou legal, ó. Tá encostando aqui. Nesse aqui sobra um pouquinho. Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Dedão sobra um pouquinho. Nada que atrapalhe. O tamanho 10 ficou ótimo para mim. Já que eu uso proteções de dedo. Então, com certeza, eu iria introduzir as proteções. E, ó. Bem legal aí, né? Muito top. Essa luvinha. Bem legal, né? Muito top aí essa luvinha da Puma Z. Galera, agora vamos falar de gripe. Tem gripe essa luva? Tem. Muito gripe, cara. Muito gripe. Luvas da Puma são todas muito top. Ela está seca. Não tem lavagem nenhuma. Então, ou seja, nenhuma pré-lavagem. A gente chama de pré-lavagem as lavagens antes de jogar, né? Porque a luva está limpa, mas tem que lavar. Então, a gente chama de pré-lavagem. Porque você vai tirar só a impureza do látex. Não é uma lavagem completa, com muita química, coisa. Só uma água, às vezes, resolve. Não precisa nem passar sabão em muitos dos casos. Porque ela não está suja, está limpa. Só que tem um resíduo de látex aqui que atrapalha quando ela molha. Em contato com a água, fica escorregando. Você pode testar isso em casa, sem precisar ir para o campo, passar vergonha. Você pode fazer essa experiência em casa. Mole a luva para você ver e tentar segurar uma bola para você ver se tem essa pegada. O teste com uma mão e teste no tanque é justamente para isso. Para a gente testar a luva, se ela tem boa pegada. Então, se você tiver um bom contato com a bola nesse sentido, mano, no campo, com as duas mãos, você vai ter muito mais pegada. Então, a maneira mais fácil de você testar uma luva é realmente em casa, aí no seu conforto, do seu lar, sem passar raiva. Joga na parede também, ó. Se você conseguir pegar a bola de volta com a mão só, picar no chão e conseguir segurar a bola, mano, a luva realmente tem muito gripe. Muito top. Não testei molhado. Então, molhado, será que consegue segurar também da mesma facilidade do que seca? É bom testar tempos de chuva. Muitos goleirinhos da copinha tomando uns frangos bem cabulosos aí, tentar segurar a bola molhada, com o campo molhado, com as duas mãos. E a bola, juap, passar. Por quê? Confiança na luva é tudo. Se o cara não confia na luva que está na mão, mano, vai passar raiva. Então, é bom testar isso em casa mesmo, para não ter que testar no campo e passar raiva lá, perto da torcida. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. Tido o vídeo até... Beleza? E tem gripe também e outras bolas também. Bola da Uri Sport aqui. Gripe bem legal. Você pode segurar até com dois dedinhos aí. Muito bom mesmo. O gripe está muito fodástico. Realmente, o gripe da luva Puma Onze é muito bom. Pode comprar que você não vai passar raiva. Ainda vai ter uma luva do Ederson na mão aí. Ela, de longe, parece a luva profissional do Ederson de R$ 800,00. Mas hoje, que no Brasil, é média R$ 250,00. O que você vai achar aí? Não esperem milagres. Beleza, galera? Alguma outra promoção pode aparecer aí, mas nada que você vá falar. Ai, meu menino, ele é que ele é de R$ 250,00. Achei por R$ 100,00. Achei por R$ 134,00 na Gowin. Mano, R$ 134,00 na Gowin, isso aqui é ilusório. Por que é ilusório? Porque aqui tentamos ainda que não terá o frete. O frete aqui da Gowin, que é internacional, é R$ 80,00. Mais R$ 15,00 de espaço postal para você trazer a luva de fora para o Brasil, que o correio de cobra. Fora que você tem que ter muita sorte para não ser taxado. Porque aqui em cima disso ainda tem uma taxa de 60%. Então, galera, é melhor comprar no Brasil. Minha opinião. Se você quiser importar, tenta aí. Comenta se você importou e não pagou taxa. Tranquilo? Eu e o meu amigo Fábio Vieira, mano, a gente pagou caro. A gente pagou caro, mano. Caro, porque, mano, está tudo sendo taxado. Não tem essa não. Está foda. Está complicado. Beleza? Obrigado mais uma vez aos patrocinadores aí. Hoje eu vou agradecer aí, ó, essa queridíssima camisa da SP Kits. Obrigado, SP Kits. Obrigado. E essa camisa muito top aí da Juve, da Juventus. É isso mesmo. Obrigado, SP Kits. Tem aqui, ó, site na descrição. E também, ó, tem aqui o Instagram Cacalil. Corre lá, garanta a sua que as camisas são top. Top demais. Valeu, galera. Tamo junto. Essa foi a Puma Futuri Z Grip 3. Tamo junto. Especialista em luva. Só aqui no canal do Jovem Vento. Todos os tipos de luva. Sem patrocínio. É nóis. Tamo junto. Tchau. Nois, somos Venom. Tchau. Tchau.